Bom dia minha gente Domingão né, 8h25 da manhã Passei a noite um pouquinho melhor né Tomei um, o meu chamado presa de zona Capaz de corticoide né Muito bom tomar esse remédio não Esse remédio aqui que tá com muito rio né Se tomar uma vez ou outra não tem problema Ele é muito forte, ele tira a dor, acaba com a gripe Ele é Tomei um, um chá de Capim santo, hortelã, gengibre, limão Laranja Alho 9h eu tomei isso aí Tomei um calmante Que um Calmante Esqueci o nome dele Apaguei Acordei hoje, já tá 6h30 da manhã E melhor um pouco né Vou mostrar pra vocês aqui Que nós vamos fazer hoje Toda chácara, chácara 2 que nós falamos né Aqui ó, chácara 2 Chácara 2 com meu cafezal aqui Pede de mão meu navio Lá de cima do pedido da caixa velha Então eu ontem à tarde Depois do almoço Antes do almoço eu rossei um pouco aqui Rossei até ali, acabou a gasolina Aí eu voltei à tarde Chovei né Chovei escando Chovei uma tarde ontem Então eu vou Aqui eu rossei tudo Pra carpir melhor Pra matar muito álcool Eu vou carpir um pouco ali Aquele canto ali Pra me plantar uma mandioca Mandioquinha de Já tá na muda já Faz uns 4, 5 meses Daqui que eu plantei Ela era ali ó Pra não perder a muda Me plantei ela aqui ó Tá gostoso hoje hein Nossa Aqui ó Tudo na muda aqui Eu não sei quanto Parece que é 30 que tem Ela tá fraquinha já né Tá muito tempo aqui dentro Vou ficar aqui a laveirada lá Na cerca E vou plantar ela Se der tempo eu vou carpir aqui Para de cima aqui também Vou plantar o milho Vamos ver Vamos lá né Aí bem gente ó Já Carpi aqui ó Esses pedaços aqui Não é fácil não hein Deu uma amontoada Não mata que se chover Só pega no meio né Agora eu vou cavucar pra Cavucar aqui pra plantar Tá bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto